Teve um roubo lá em Trisidela, na rua da Tapiaca, outros dois e nojento lá roubaram, anunciaram o assalto de um casal, o cara com susto se desequilibrou e ele levou a broja dele também, recuperada posteriormente. Situação também de violência em um clube aqui da cidade de Pedreiras? Sim, um consumidor lá, um brincante, eu acho que embriagado demais, quis entrar, não sei, teve um motivo lá que desentendeu com segurança, o segurança foi, disse para ele que ele não iria entrar, esse cara se armou de um punhal e deu uma investida contra o segurança que estava de costa nessa hora, foi que o amigo alertou, eles desarmaram ele lá e a gente conteve isso. Situação também ocorrida nas proximidades da ponte Francisco Sá, detalhes também dessa situação? Esse aí foi o que ficou curioso, porque a vítima chega e conta o que aconteceu, eu não estava lá, ele conta que um casal também o abordou, pulou na frente da moto e tomou de assalto lá uma importância em dinheiro e mandou tirar a bermuda, o calção e foi assim que aconteceu.